Fala pessoal que é loucas! E oi gente, aqui é a Dinha. E sejam muito bem vindos ao novo vídeo de Among Us aqui nos 2 Marmotas. E galera, hoje nós vamos jogar uma clássica partidinha com 3 impostores no mapa novo, porém não novíssimo. Pois é, estamos aqui no Miraga HQ porque hoje a gente quer falar também um pouco sobre o novíssimo mapa que vai chegar, que é o Polo Outpost, que é na verdade o mapa que vai se passar num Polo Norte, digamos assim, ou num Polo Sul, tanto faz, num Ártico. É um posto avançado, né? Um Outpost. A gente tem a nave, a gente tem o Quartal General, que é o Mirai, e agora a gente vai ter o posto avançado, que é o Polos. E ele vai vim dia 12, galera. E ele também vai custar, tá? Do mesmo jeito que Mirá foi. Esse aqui também vai custar 4 dólares. Não sei exatamente qual vai ser a conversão feita pra real, talvez entre 10 e 15 reais, alguma coisa mais ou menos assim. Acho que vai ser bem legal o mapa, né? Sempre muito triste que eles vão cobrar pelo mapa e tudo mais, mas enfim. Vamos conversar um pouco sobre ele no vídeo de hoje. Vamos lá. Mano, três impostores, eu não consigo ser impostor, velho. Seria coisa mais maravilhosa, ficar conversando no novo mapa aqui, fala e filma e matando. Fala e filma e mata. Não é não, né? Filma e mapa, só que não. O Miraga aqui é tipo, foi um mapa, cara, quando ele lançou, o jogo bugou completamente. Não, não tá aí como mentir, o jogo bugou completamente. Você espera que isso seja diferente no próximo? Eu não espero. Eu esperava que isso seja diferente, porque eles falavam que nessa atualização desse novo mapa, vai ter um monte de bug fix e anti-hack. Eu acho que vai ter muito bug novo, isso sim. Cara, o jogo já tá completamente estável. Quem joga Among Us sabe que essa semana a gente tá fazendo live, tentando gravar vídeo e tal. O jogo tá completamente instável, gente. Direto fica caindo as salas e já morreu gente. Achei o corpinho. É, pelo que a pessoa morreu, pelo menos. Onde? O jogo tá bem estável, como vocês estão ligados, tipo, vive caindo sala, vive coisa. Então assim, tipo, né? Chegou o dia da atualização do mapa novo, o bagulho já tá zoado, né, mano? Imagina quando chegar, né? Não sei, quando chegar. Eles não revelaram ainda o mapa desse mapa novo, né, gente? Já tinha ninguém perto, me sigam que eu tinha provas. Como só não é mapa, né? A planta, no caso. A planta, é. A planta do mapa novo. Eles só mostraram as artes. Tem um vídeo, inclusive, se você não viu, acessa o Twitter. A gente vai deixar esse vídeo aqui na descrição, provavelmente, em algum lugar, né? O vídeo tem um minuto e pouco. Eles só mostraram as instalações, mostraram os lugares, que vai ser meio que no Ártico. Mudou um esqueminha, não é mais ventilação, é tipo buraco no chão. É uma coisa, mas só pra mudar um pouco a arte, fica diferente. Eu achei bem interessante, cara. Agora, é só esperar pra ver o que os caras vão fazer disso, né? Aqui, ó. A votação terminada, ninguém foi rejetado. Milagre não terem votado em mim, sendo que eu que falei que eu que pesquei o negócio lá. O mundo não tem mania de perseguição com você. Ah, tem sim, na verdade. Eu tenho. O mundo não. E outra coisa que eu acho legal, se você for ver, cada mapa funciona de um jeito diferente. O primeiro que veio era o Skelge. Sim. Ele tinha o esquema, por exemplo, de sabotar as portas. Sim. O Mirá que veio não tinha o esquema de sabotar as portas. É até triste, porque é legal sabotar as portas, bem na real. Outra coisa, o Skelge tem várias coisas pra você, como tripulante, se provar. Coisa que aqui também não tem. Aqui não tem, aqui não tem. Lá não ficou claro se vai ter como se provar ou não. Não. Só que lá eles colocaram as câmeras de volta, coisa que não tem no Mirá. Lá tem, vai ter câmera de novo, eu achei bem legal. E vai ter porta de novo. Só que, não ficou claro se as portas vão poder ser sabotadas por um impostor. Ou se elas naturalmente vão vir quebradas. Porque pra abrir a porta você tem que fazer um minigame lá. Tipo, ah, reservar a porta. Elas meio que estão trancadas. Mexeram umas chavinhas, né. Parece um minigame bem simples, mas você vai ter que fazer. Então não dá pra saber se é, tipo, depois que o impostor se sabota. Ou se, tipo, a porta vai fazer isso de vez em quando. Algumas portas vão estar assim. Pra abrir você tem que ficar resetando ela. Nossa, pode virar bem legal, não vou falar não. Então, 8, 8, 2, 1, 10. Vamos lá, time. Vamos lá, rapaziada. Escritório, faz aí, faz aí. Ela é bem menorzinha, bem pequenininha, descontaminação no segundo vídeo. É, é menorzinha, mas é descontaminação, né, cara. Mas a ideia é um lugar propício para matar, né. Sim, com certeza. Ou seja, dá a impressão que aquele mapa... Ah, mas eu não lembro se tinha uma tubulação lá. Porque ela não é tubulação agora, agora é diferente, né. É, agora é, tipo, é a tubulação, só que ela tá quebrada no chão, tá ligado. Sim, é um buraco. Tipo, ele fica um buraco no chão que leva de baixo. Agora, agora a pessoa é uma topeira. Uma topeira. Uma marmota, nunca tem essa. Mostraram uma marmota, agora é verdade. Mostraram uma marmota, ele sai de buracos no chão. E, enfim... Nossa, tava escuro. Você tava aqui também, né, no reator. Você viu quem tava ali? Não é, mano. Você tava do lado e não reportou, mano. Não, mas eu cheguei com você. Você tava do lado e não reportou, mano. Não, eu cheguei com você. Galera, se não for, perdemos. Mano, se explica. Velho, juro por Deus, você tava do lado e não deu report, Tidinha. Mas eu cheguei junto com você, entrei na sala... Você não chegou junto com você, você foi pro outro lado. Não, eu fui pro laboratório, fiz a tese que voltei e... Gente, vocês tão mandando, porque eu sou inocente, velho. Mano, eu acho que talvez a gente perca, mas eu não sei, velho. Nossa, o Lucas é redardado, velho. Redardado? Redardado, velho. Velho, você tava ali e não deu report, o que eu posso fazer? Seu trouxa. Eu escrevi errado, Aline, eu sou trouxa. Sei lá, mano. Então a gente vai perder, porque, tipo, tá as três de postura aí, velho. Seu trouxa. Não sei o que eu ia ver trouxa. Ai, voado feiasco, Tidinha. Devia ter dado report. Lucas, eu cheguei junto com você, velho. Eu cheguei junto com você. É um do gamer, um formiga, né? Tinha ruim, velho. Vou pra outra aqui, meu Deus, foi ridículo. Nossa, eu não consigo... Mano, é difícil, porque três impostores, você tem que ser muito ligeiro, né? Eu tô desacostumado com o Mirá. Faz um tempinho que a gente não joga nele. É burro. Não, cara, porque assim, é aquilo que eu falo. O lado bom de mapas, assim, é que você, tipo... Várias coisas pra descobrir. É várias coisas pra descobrir, isso é muito legal. Então, o que que são... É o resumo da ópera. Mapa novo. Não dá pra saber se ele vai ser maior ou menor. Eles falam que vai ter três áreas, tipo, três lugares pra ir, separados. Não dá pra saber se eles vão ser ligados por uma parte externa, por um corredor, tipo aqui. Não dá pra saber, porque eles não mostraram a planta. Mas, ainda assim, eu acho que muito pequeno não vai ser, né? Ah, não! Vocês viram! Ah... Então, vocês falem e filma. Quem fala e filma, Lucas Demetro? Então, vocês falem e filma. Então, é isso. Quem que fala e filma, Lucas Demetro? Foi um complô. Tava os três ali. Foi um complô contra... Tudo bem! Tudo bem! Ah, mano! Vai dizer que não contou o negócio, velho? Basicamente. Então, vai ter esse mapa novo. Eles falaram que vai ter correção de bug e anti-hack. O que eu duvido. Pode ser que eles corrijam um bug, mas vai vir outros. Porque, mano... Sempre vem. Nem saiu o mapa, ainda já tá tudo bugado o jogo. E... Têm três roupinhas novas, bem legais. Uma parece um minerador, né? Aquele chapéuzinho de minerador e tal. O outro parece um... Um explorador, sei lá. Tem um chapéuzão com gelo preso, assim. E o outro é uma roupinha de frio, bem legalzinho. Uma toquinha de frio, um casaquinho. Achei bonitas. Claro, é sempre aquela história. É triste porque vai ser pago de novo. Eles vão colocar essa paywall na frente, né? E vai ser a mesma coisa que foi aqui. O mirar. Você acaba jogando pouco no mapa, porque tem pouca gente jogando. Gente que vai jogar com vocês, né? Não é todo mundo que comprou. Não é todo mundo que tem. Então, é triste. Mas fazer o quê, né? E a gente tava levantando a suspeita, mas ninguém falou nada ainda, né, Dinha? Do quê? Mas de que talvez o mirar fique de graça por causa disso. Acho que não, velho. Eu acho que não. Eles não falaram nada, mas seria interessante. Acho que não, porque daí quem comprou meio que tipo... Mano, eu paguei e ficou de graça, sabe? Sei lá. Acho difícil acontecer, porque senão abre essa coisa, né? De, ah, não vou comprar agora porque daqui a pouco fica de graça. Depois fica de graça, exatamente. Outro, porém, eles não falaram nada de fim de semana gratuito dessa vez ainda. Não sei se eles vão falar mais em cima da hora ou se eles não vão fazer. Porque quando lançou o mirar, eles fizeram logo depois um fim de semana gratuito, né? Pra galera testar. O Jogatóco foi completamente bugado, inclusive. Mas foi legal dessa vez eles não falaram nada. A vez que justamente por ter bugado tanto, eu não sei se pode ser que eles façam, né? Pode ser. Mas, cara, é tudo que eles fazem buga. Então, tipo, se eles não quiserem que buga, eles têm que fechar o jogo, tá ligado? Ah, meu Deus. Beleza, falta só tasks lá em cima, que pra mim não faz diferença, porque eu voo. E tasks lá embaixo. Porque assim, uma reclamação que eu tenho, o mapa mirar, eu achei ele um mapa legal. Sim. Mas ele é um mapa meio corredor, né, mano? Exatamente, é muito corredorzinho. Tudo fica meio que no corredor ali e tal, né? Então, não sei, aquele parece que vai ser um mapa mais aberto. A impressão que tiver, eles vão pegar as melhores ideias que eles tiveram no mirar e as melhores ideias que eles tiveram no mapa original e vão juntar nesse terceiro. Tem descontaminação, mas também tem câmeras, tem as ventilações que são buracos. Tipo, talvez as ventilações dê pra você passar pelo mapa inteiro, tipo, é no mirar, né? Porque no outro lado é só levar pros lugares em específico. Eu acho que buraco, buraco, será que vai dar pra fazer isso nos buracos, velho? Sei lá, velho. Ou será que o cara só pode entrar, se esconder e ficar ali esperando? Sim. Depois sai, sei lá, cara. Seria interessante também, diferente, né? Eu acho que essa mecânica do buraco vai ser diferente, de alguma forma. Eu não sei como possa ser, mas eu acho que vai ser um pouco diferente. Interessante, cara. Seria ser uma ideia, seria uma proposta interessante. Tá bem, bem interessante. E vai ter um negócio de sistema vital também agora, que você pode ver quem tá vivo ou morto. Você não precisa ficar esperando achar o corpo, né? É, cara, o mapa tem uma coisinha nova, diferente, né? Isso que eu acho legal. Então, quer dizer que ninguém votou nem filmou, né? O bom é que essa partida tá bem devagar e a gente é capaz de ganhar ainda, galera. Só morreu duas pessoas por enquanto. De 8, 9, 10, beleza. Eu praticamente terminei minhas tasks já. Vou concluir a última aqui agora, que é bem rapidinho. Aqui, ó. Diagnóstico feito, terminei minhas tasks. Galera, acelera isso aí, rapaziada. Quem filme fala, né? Anda pra lá, anda pra cá, como quem não quer nada. Boa! Meu Deus, mano, a gente vai perder. Não, relaxa, ela tá de boa. Eles ainda tem que matar... É, mais ou menos, tem que matar mais dois ainda pra eles ganharem. Sim, exatamente. A gente tem que jogar alguém pra fora. Tinha que ter um jeito de não comunicar do mundo dos mortos. Tem alguma suspeita? Vocês tem alguma suspeita? Joga a Diagnóstico fora. Dingo, te amo, Dingo. Boa! Vai, vai. Da galera faz carinha de brava, que você não soubesse de nada, né? Maldita. Tô suspeitando da Diagnóstico. Eu sou ilocente. A Diagnóstico não para de andar. Vai tirar print? Como assim? Enfim. Tão suspeitando da Dinha. Vamos ver se alguém vai. Voltaram mesmo. Voltaram mesmo! Boa! Que ódio, velho. Tô muito feliz. Que ódio, velho. Que ódio, meu. O que eles não mostraram ainda? Quais vão ser as novas sabotagens do impostor? Se é que vai ter alguma nova ou se vão ser exatamente as mesmas. E não mostraram, ou se mostraram, eu não reparei, formas da pessoa se provar, né? Que era uma diferença. Tipo, as tasks do Skelde, muitas delas têm uma animaçãozinha. Enfim, dá pra você mostrar o que você tá fazendo de fato. Enquanto aqui no Mirá, nenhuma tinha. Não, uma só, Skelde. É, uma só, que é o Skelde. Verdade. Uma única, acho que quase nunca pega, mano. Suportável. Porque é bem diferente, né? Enquanto no Skelde tem um monte, aqui tem uma só. Então, eu não sei. Não sei se eles não gostam que tenha, ou se eles não gostam que não tenha. Acho que no Skelde, como foi o primeiro mapa, acho que eles nem pensaram muito nisso. Na real, né? Eles só fizeram a animaçãozinha porque é bonita. Sim. Eles nunca pensaram, tipo, pô, mas a pessoa usa isso pra se provar, tá, vai ficar ruim por não ser. Meu Deus do céu, rapaz. Que morte na cara. Mas por que que ele reportou, velho? Ele é seu parceiro? Era. Ele reportou a pessoa, velho? Ele matou e reportou. Não precisava. Mano, se morrer... Não, não, não. Mas agora tem que morrer mais dois ainda pra vocês. Tem que morrer dois. Tem que morrer dois ainda, mano. Por isso que ele devia ter deixado lá e matado mais um ali em vez de reportar. Eles tinham que ter matado mais um, daí vocês conseguiam. Falta dois agora. É, agora tá difícil pra vocês, mano. Agora ele acabou de reiniciar a contagem do... Porque agora reiniciei a contagem de 60 segundos, um minuto de novo, só pra vocês conseguirem matar. E, é, não sei. Agora talvez dificulte um pouco. Achei que se precipitou um pouco reportando também, mas sei lá, né? Eu acho que se precipitou demais, velho. Muito, 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 muito precipitado. Acho que tem um aí que não matou ninguém até agora, velho, porque não é possível. Será? Votaram no Marrom. Será que ele acusou? E o Netrui saiu do jogo. O cara entrou pra cagar o jogo, velho. Ele caiu. Era o Marrom mesmo? Era. E era o outro da ele. O impostor imposteou os impostores. Mano, ele cagou o jogo, velho. Ele não matou ninguém, eu acho. Ele não matou ninguém. Ele reportou o moleque, acusou o moleque. Será que ele viu que ele era o impostor? Será que ele se apertou? Ah, claro que ele viu, velho. Pelo amor de Deus, como vai ver. Nossa, o cara veio pra estragar o jogo. É, o impostor foi... O impostor pros impostores, ele era um agente duplo. Ele era infiltrado dos inocentes aqui, ó. Nossa, que bandido. Essa é a realidade. Mas, galera, foi isso tudo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês estejam ansiosos pra esse novo mapa. É legal, sempre que tem uma atualização no Among Us, uma coisa nova pra jogar, né? Dar um frescor novo pro jogo, esses mapas e tal. Claro, muito triste que vai vir com milhões de bugs. E muito triste que tem um paywall na frente, né? Que tem que pagar pra jogar, fazer o quê, infelizmente. Mas é conteúdo novo, é uma coisa nova. Vamos ver. Espero que saia logo. Espero que saia o mínimo bugado possível. Também. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Seguiram? Um grande beijo. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.